Nesse vídeo vamos ver como foram as questões de biologia da prova do ENEM no ano de 2023, segundo a aplicação, a aplicação PPL. Começando pela questão 94, a questão traz aqui uma imagem com peixinhos nadando na superfície de um lago em estágio muito avançado de eutrofização. O texto segue explicando, resumidamente, o processo de eutrofização, aumento do aporte de matéria orgânica em um determinado corpo hídrico, eventualmente o aumento da turbidez da água afetando a fotossíntese. Esse aumento da turbidez se dá pelo aumento da proliferação de algas. Que acabam se proliferando exageradamente por conta desse aumento de matéria orgânica presente no ambiente. Essas microagas e também algumas macrófitas ficam ali na região da superfície e esse aumento da turbidez afeta a fotossíntese, especialmente aquela que está acontecendo lá um pouco mais no fundo do lago. Sem a fotossíntese, que é uma fonte de oxigênio para a coluna d'água, o oxigênio já vai ficando escasso nesse ambiente. E conforme essas águas que foram se proliferando e também outros organismos vão morrendo ali naquele ambiente, porque está ficando cada vez mais desequilibrado, começa a haver decomposição da matéria orgânica que utiliza muito oxigênio. A decomposição aeróbica da matéria orgânica. Eventualmente esse oxigênio vai ficar completamente depressionado, esse ambiente vai ficar anóxico, e começa então a haver decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Então a gente tem aqui a imagem dos peixinhos vindo para a superfície para tentar respirar. Essa imagem foi tirada de uma matéria antiga do G1, de 2009. O leitor mostra sofrimento de peixes no canal de Marapindi, um cardume de peixes desesperados pelo ar, com a boca aberta para fora da água, para tentar respirar em meio a uma lagoa poluída. Aqui a imagem é um pouco ampliada, colorida. Eu não entendo nada de peixe, então não sei qual espécie é. Mas basicamente os peixes que dependem do oxigênio dissolvido na água, como lá no fundo o oxigênio está ficando cada vez mais escasso e rarefeito, eles vêm para a superfície porque na interface entre a água e a atmosfera rola ali uma troca de gases. Então nessa região aqui, pode ser que ainda tenha algum oxigênio que eles podem aproveitar para respirar. Agora é bom prestar atenção porque nem sempre que você vir um peixe com a boca para fora da água, ele está necessariamente agonizando por falta de oxigênio. Alguns peixes respiram assim. Quem já viu um laguinho com carpas ou peixe beta sabe que de vez em quando eles vêm para a superfície, botam a boca para fora, puxam o ar e depois voltam para o fundo. Alguns peixes respiram ar atmosférico dessa forma, então é só prestar atenção nisso. Esse problema vai afetar peixes que dependem do oxigênio dissolvido na água para respiração. O comportamento do animal, no caso aqui esses peixinhos no ambiente mencionado, se deve ao, no caso a, restrição de oxigênio, o que os obriga a buscar o gás na interface como eu discutia ali anteriormente. A questão 95 vai falar sobre dengue, especificamente sobre o desafio para o desenvolvimento de uma vacina para dengue. O vírus da dengue está presente na população em 4 solotipos principais. E o comando da questão é, o que tem dificultado o desenvolvimento de uma vacina para essa doença é a obtenção de antígenos que representem os 4 solotipos do vírus. Ou seja, você precisa de uma vacina ter ali material para que gere na pessoa que está recebendo a vacina resposta imune contra 4 antígenos diferentes. De outra forma, você teria que fazer 4 vacinas diferentes e as pessoas teriam que se tomar essas 4 vacinas diferentes e para cada vacina você teria mais de uma dose, provavelmente. Então assim, dá para perceber que esse cenário não seria muito prático. Então bom seria uma vacina apenas que contemple os 4 solotipos do vírus. Essa dificuldade técnica associada ao fato de que por muito tempo a dengue foi uma doença negligenciada, por ser uma doença tropical que afeta países subdesenvolvidos, dificultou muito e demorou muito a obtenção dessa vacina que agora já existe. Aqui uma matéria fresquinha. de 21 de 12 de 2023, o Ministério da Saúde incorpora a vacina contra a dengue no SUS. Então a partir de 2024 essa vacina já vai estar sendo liberada para a população, mas ainda para públicos alvo específicos, regiões de alta incidência da doença, ou seja, a princípio ela ainda não está disponível para toda a população, mas para regiões prioritárias. Porque o laboratório que produziu a vacina conseguiu entregar apenas até o momento 5 milhões de doses e o esquema vacinal conta com 2 doses, ou seja, cada pessoa que tomar a vacina vai ter que tomar 2 doses, então esse número aqui de 5 milhões divide por 2, porque esse é o número de pessoas que vai poder se vacinar a princípio. O imunizante Qdenga, que é o nome da vacina, tem registro na Anvisa com indicação para prevenção de dengue causada por qualquer solotipo, ou seja, qualquer um dos 4 solotipos do vírus, para pessoas entre 4 e 60 anos e independente de exposição prévia. Ou seja, finalmente a vacina já está sendo produzida, já vai ser liberada para a população, só falta agora realmente produzir mais doses para que possa ser administrada em toda a população. A questão 102 não é da biologia, é da física, mas ela fala sobre como funciona a visão humana, então achei interessante comentar rapidinho ela aqui. Então a gente sabe que a gente não consegue enxergar energia eletromagnética nos comprimentos de infravermelho, ondas de rádio, ultravioleta, raio-x, a gente apenas enxerga no comprimento do visível. Aí a questão traz aqui que a observação dessas faixas do espectro pode ser feita de forma indireta, utilizando por exemplo um cintilador, aí tem uma explicação técnica, é uma placa utilizada como sensor para detectar por exemplo um feixe de raio-x que depois emite luz no comprimento visível quando esse feixe de raio-x incide sobre ela. Então para que uma pessoa enxergue a incidência de raio-x no cintilador é necessário que essa placa absorva os feixes de raio-x reemitindo parte de sua energia na região do visível. E aí sim nossa retina, nossos cones e bastonetes conseguem detectar. Então só para lembrar aqui brevemente, o espectro eletromagnético desde as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raios-x e gama, nada disso aqui a gente enxerga. Agora na região do visível aqui no meio onde está esse olho aqui, aí sim são as cores que a gente consegue detectar. Então você pegaria, por exemplo, ondas eletromagnéticas na região do raio-x e converte elas de alguma forma, utilizando ali no caso aquela tecnologia, para raios aqui eletromagnéticos na região do visível que podem então ser detectados pelo olho. Questão 104 falando sobre sífilis congênita, aquela que é adquirida no nascimento né, que é resultado da disseminação hematogênica pelo sangue de Treponema pallidum, uma bactéria, bactéria que está presente no sangue da gestante infectada. A falta de tratamento ou tratamento inadequado durante o período embrionário causa a transmissão vertical da mãe para o feto, por via transplacentária. Esse texto foi tirado do manual de bolso da sífilis do Ministério da Saúde, considerando uma gestante que descobre no primeiro mês, ou seja, de forma bem precoce, que está contaminada no primeiro mês de gravidez, que ela está contaminada por essa bactéria, para diminuir a chance de contaminação do feto, a gestante deverá eliminar o quanto antes o parasita do seu sangue através de um tratamento com antibióticos. Para os interessados eu vou colocar um link aqui para esse manual de bolso de sífilis congênita do Ministério da Saúde, eu não sei se foi esse aqui exatamente que foi citado lá na questão, mas ele tem todas as informações que estão lá, então acredito que seja. Ele fala aqui sobre diagnóstico de sífilis durante a gravidez, diagnóstico precoce de sífilis materna durante a pré-natal, realizam-se os exames sorológicos para detectar, para fazer o título, a titulação da bactéria. E caso positivo, iniciar o tratamento imediato dos casos diagnosticados, tanto da gestante quanto do seu parceiro. Tratamento adequado é todo o tratamento completo adequado ao estágio da doença feito com penicilina, um antibiótico, e finalizado pelo menos 30 dias antes do parto. Sempre chamando a atenção para a importância do tratamento também do parceiro. O antibiótico usado nesse tratamento é penicilina G-Bezantina, segundo esse documento aqui, mas lembrando que em caso de suspeita dessa doença, procure um médico e o médico vai te recomendar o tratamento adequado. Questão 107 traz aqui uma nova proposta tecnológica para tratamento de esgoto, utilizando um reator capaz de transformar nitrogênio orgânico, presente no esgoto, em nitrogênio inorgânico, mineralização do nitrogênio. A tecnologia prevê o uso de um cilindro acrílico com espuma de poliuretano. Bom, nessa espuma vão ter ali bactérias capazes de fazer o tratamento desse efluente. As bactérias que ficam no exterior da espuma realizam reações de nitrificação, produção de nitrato desse substrato, e as que ficam do lado, no interior, realizam reações de desnitrificação. Então tem duas etapas aqui. A primeira etapa é a produção de nitrato, nitrificação, e a segunda etapa, aí sim é a desnitrificação, transformação de nitrato em gás de nitrogênio, seja N2 ou óxido de nitrogênio, etc. Um detalhe interessante também, na nitrificação você depende que o ambiente tenha oxigênio disponível. Para fazer a nitrificação tem que ter oxigênio. Na desnitrificação o ambiente tem que ser anóxico, sem oxigênio. Por isso que ela fica no interior dessa espuma. Bactérias desnitrificantes, por exemplo, pseudomonas denitrificantes, são anaeróbicas. Então, na primeira etapa do processo, que ocorre no exterior da espuma, que é a nitrificação, produção de nitrato, a ação das bactérias consiste em utilizar o oxigênio, para transformar amônia, em nitrito e após em nitrato. Aquela coisa que a gente vê no ciclo do nitrogênio, nitrosação, nitrotação. Dos distratores, a letra B pode ter sido o que mais levou à confusão dos participantes. Ele fala de usar CO2 para converter nitrato em nitrogênio gasoso. Tem dois erros principais nele. Para começar, isso aqui seria a segunda fase, a formação de nitrogênio gasoso. Isso aqui seria a etapa de desnitrificação. E eu não reconheço essa coisa de usar CO2 para converter nitrato em nitrogênio gasoso. Pode ser alguma falha de conteúdo minha, mas eu não reconheço essa via. Portanto, tem dois erros principais nesse distrator aqui, letra B. Eu já vi o CO2 como produto, inclusive, na desnitrificação. Aí, enfim. O texto que a questão citou é esse aqui, tratamento de esgoto mais eficiente, do Ciência Hoje. Aqui fala das reações químicas. A limpeza do esgoto começa com a atuação de bactérias nitrificantes. Durante duas horas, o reator recebe um fluxo de oxigênio que é usado pelas bactérias para transformar o nitrogênio em uma molécula com um átomo de nitrogênio e 3 de oxigênio, chamada nitrato. Em seguida, o fluxo de oxigênio cessa por uma hora para que as bactérias desnitrificantes transformem o nitrato em nitrogênio gasoso, que então segue para a atmosfera. Vou colocar um link também para esse textinho aqui, que está em inglês, mas usem o tradutor aí, que é bem legal, tem bastante coisa nele. Ele é só uma página, então é curtinho, falando sobre desnitrificação. O interessante é que tem até uma via de desnitrificação em que o próprio nitrito já pode ser desnitrificado, ele nem precisa ser transformado em nitrato. Só que qual que é o problema? No ambiente, o nitrito sempre vai estar em menor concentração que o nitrato, porque se houver oxigênio disponível, o nitrito rapidamente é transformado em nitrato. Então, naquele sistema lá, daquele cilindro, com aquela espuma, havendo oxigênio disponível, todo o nitrito que se forma rapidamente é transformado em nitrato. E aqui no final ele explica que a desnitrificação é o metabolismo dessas bactérias anaeróbicas, elas utilizam ao invés de oxigênio para a respiração delas, o NO3 como fonte de oxigênio para ser o receptor final de elétrons na cadeia respiratória. Sim, elas usam isso para quebrar açúcar e obter energia. Por isso que o CO2 pode ser um produto, e não um reagente desse processo. Aqui embaixo a gente tem um esqueminha, enfim, simplificado, né, o nitrato, a enzima nitrato-redutase virando nitrito. Aí assim, dentro desse sistema aqui, já está num ambiente aqui sem oxigênio, né, anaeróbico. Então não existe nenhum tipo de influência para que esse nitrito vire nitrato de novo. O nitrito segue sendo reduzido também, virando óxido nítrico e eventualmente nitrogênio gasoso, se for o caso. E uma vez que o nitrogênio atinge essas formas gasosas, ele já vai para a atmosfera e já segue a vida dele normalmente. Provavelmente também, rapidamente, ele vira nitrogênio gasoso N2, porque é uma molécula super estável, né, essas formas oxigenadas aqui, elas são bem estáveis também. Questão 108 também não é da biologia, ela é da física, né, falando de astronomia, lançamento de satélites artificiais que estão cada vez mais abundantes no nosso céu. E isso está preocupando os astrônomos porque isso dificulta o trabalho deles de observação das estrelas e daqui a pouco vai ter mais satélites aparecendo no céu do que estrelas, né. Então a preocupação dos astrônomos baseia-se no fato de que esses satélites refletem a luz do sol durante o período noturno. Assim como a lua, né, ofuscando a luz das demais estrelas. Quando está a lua cheia, não sabe, é difícil de você visualizar as estrelas, já reparou nisso? Esses satélites, eles fazem um efeito semelhante. As melhores noites para se observar as estrelas é quando a luz está nova, né, porque você vai ter aquela fonte de luz no céu, no caso que está sendo refletida. Eu vou mostrar aqui agora rapidinho o estelário, que é um observatório, você pode observar o céu noturno, né, pelo seu computador, como se fosse assim um observatório mesmo. Esses satélites que geralmente estão passando pelo nosso céu não são sempre visíveis a olho nu, embora se você prestar bastante atenção, de vez em quando você vai ver um passando. Isso aqui é o céu da minha casa. Eu dei uma aproximada aqui agora em direção ali a Touro, ao Debaran, olha quantos satélites aparecem. Esses satélites estão passando agora, em tempo real, em cima da minha casa, e basicamente é isso. Não dá pra ver a olho nu, assim, prestando muita atenção, em alguns momentos você vê uma pontinha passando assim, às vezes dá pra ver, quando tá bem escuro. Mas olha só quantos satélites vão aparecendo. É esse que é o problema. Só pra deixar claro, os satélites são esses pontinhos verdes aqui, inclusive se clicar neles com esse set aqui você vê informações sobre eles. Por exemplo, esse aqui é o satélite Starlink 30154, enfim. Questão 109 falando aqui sobre anfetaminas, drogas que estão sendo utilizadas ali como moderadores de apetite, tratamento de obesidade. Essas drogas atuam sobre receptores celulares, estimulando a produção de adrenalina. Isso aqui é importante. Adrenalina é um hormônio catabólico. A adrenalina é muito importante pro nosso corpo, mas a produção exagerada desse hormônio pode gerar mudanças fisiológicas indesejáveis, e até perigosas pra saúde. A alteração fisiológica observada pelo uso indevido dessa droga seria o aumento, por exemplo, da concentração de glicose sanguínea. Vamos entender como é que isso poderia acontecer. Lembrem aí que a adrenalina é responsável pela nossa resposta de luta ou fuga, da divisão simpática do nosso sistema nervoso autônomo. Quando a gente precisa aumentar a circulação sanguínea, aumentar a pressão, aumentar os batimentos cardíacos, dilatação da pupila, a adrenalina vai atuar nesse sentido. Eu sempre mostro esse esquema aqui do BER, desvendando o sistema nervoso, pra falar sobre divisão simpática e parasimpática. Lembrando aqui que os neurônios noradrenérgicos são os verdinhos e os colinérgicos são os laranjas. Repara que no nosso sistema nervoso simpático, que é o que interessa pra gente, na região aqui torácica, todos os neurônios pré-ganglionários são colinérgicos, mas alguns pós-ganglionários são noradrenérgicos. Utilizam, respondem, né? A adrenalina. Um deles aqui, que é o que mais interessa pra gente, é esse aqui, que vai fazer o quê? Vai estimular o fígado, produção e liberação de glicose, como gliconeogênese, glicogenólise lá no músculo, né? Mas especialmente aqui no fígado, a gliconeogênese pra produzir glicose a partir de glicogênio. Essa glicose é estimulada a ser produzida pra gerar energia, pra dar pra gente energia, que depois tem que ser distribuída pro corpo através da circulação, por isso que aumenta também o batimento cardíaco, né? Pra aumentar ali a circulação sanguínea, aumenta a pressão, etc. Enfim, está tudo interligado, estudem isso. Agora, sabendo que a adrenalina estimula a produção de glicose, que vai estar circulando na nossa circulação, o aumento exagerado dessa produção pode gerar casos, quadros, por exemplo, de diabetes, né? Esse que seria um dos riscos ali que foram mencionados na questão. Questão 110 disse aqui que fatores como introdução de espécies exóticas, que podem se tornar invasoras e causar danos ali à biodiversidade, destruição de habitats, por exemplo, desflorestamento, caça predatória, tem como impacto a perda de biodiversidade, todas elas têm isso em comum. Bom, uma medida efetiva para a redução desse impacto poderia ser, por exemplo, o plantio de espécies nativas. Ao plantar espécies nativas, você diminui ali o número de espécies exóticas, né? Que são introduzidas num determinado ambiente. Você resolve o problema da destruição de habitats, porque a árvore, a floresta é um habitat. Portanto, seria uma medida efetiva dentre tantas. Endo cruzamento, criação de espécies em cativeiro, tudo isso aqui diminui a variabilidade genética das populações. Atenção especial para a literária que fala sobre manutenção de espécies com o mesmo nicho ecológico. Duas ou mais espécies não podem conviver harmonicamente ocupando o mesmo nicho. Se elas estão ali num nicho comum, elas vão competir e uma vai necessariamente, enfim, destruir a outra. A questão 111 fala aqui sobre um estudo feito para avaliar o efeito da paisagem na diversidade genética em populações de marsupiazes. Então, o efeito da paisagem na diversidade genética dessas populações. Então, eles consideraram duas paisagens distintas, uma que era contínua, e lá eles fizeram dois pontos de amostragem, e uma outra paisagem fragmentada, onde também teve dois pontos de amostragem. Nesse caso aqui, cada fragmento, né, dois fragmentos, cada um deles era um ponto de amostragem. Daí eles extraíram o DNA dos indivíduos com base ali em amostras de tecidos, e aí geraram esse quadro aqui com os genótipos, né, para um locus gênico específico na espécie. Aqui a gente vê que cada ponto, por exemplo, na paisagem contínua você tinha ponto 1 e ponto 2. Na fragmentada você tinha fragmento 1 e fragmento 2, e em cada um deles você teve dez indivíduos ali sendo amostrados. É assim que se leu o quadro. E aqui teria então o genótipo de cada um desses indivíduos, né, nesses pontos aqui de amostragem. Provavelmente muita gente ficou desesperada aqui, achando que ia ter que fazer cálculo de frequência gênica e não sei o que, mas não teve nada disso. Esse quadro foi tirado desse documento aqui, depois a gente vai dar uma olhadinha nele. Com base nos resultados, qual a estratégia eficiente, qual seria a estratégia eficiente no manejo e na conservação dessa espécie? Manutenção da conectividade entre os fragmentos. Analisando aqui a tabela, o participante ia ter verificado que na área contínua, que não é fragmentada, né, tinha aqui uma maior presença de héteros e gotos, por exemplo. Até mesmo tinha um alelo a mais aqui, né, esse A4, que não tá presente na população fragmentada. Essa população fragmentada tem maior presença de homos e gotos. E dando a entender que aqui, essa população contínua, né, ela é mais diversa geneticamente do que a do ambiente fragmentado. Agora, honestamente, dava pra resolver isso aqui sem a tabela, porque quem tem noção do conceito, né, de que a fragmentação diminui a variabilidade, a pessoa teria, conseguiria resolver isso aqui apenas olhando o comando e a alternativa. Especificamente aqui, quando a gente fala de conectividade, a gente tá falando de fluxo gênico. E fluxo gênico significa mais variabilidade genética. Então, a questão foi inspirada nesse documento aqui, efeito da paisagem na diversidade e diferenciação genética de populações. Isso aqui é uma proposta de atividade, é uma didática, né, pra ensino superior, falando sobre assuntos de ecologia molecular, genética de conservação, genética de populações. Então, assim, é um assunto bem complicadinho mesmo, voltado pro ensino superior. Então, eles partem de um problema, né, que é a fragmentação de ambientes, por conta da ação humana. A perda de habitat e a fragmentação reduzem a conectividade da paisagem, afetando a mobilidade e a dispersão das espécies animais, impedindo o movimento dos organismos, e, enfim, colocando em risco a manutenção da variabilidade genética nas populações. Então, fragmentação é o processo que reduz o habitat a parcelas menores e desconectadas, os fragmentos. Conectividade é a continuidade espacial de um tipo de vegetação em uma paisagem que permite a dispersão das espécies e o fluxo gênico. A atividade proposta aqui envolvia diversos cálculos bem chatinhos, né, algumas fórmulas aqui bem assustadoras. Talvez muitas pessoas aí não tenham interesse nisso, mas se uma ou outra tiver, vou colocar um link pra essa atividade aqui na descrição, é interessante estudar, né, esse assunto aqui. Quem tem interesse na área de biologia, ecologia, isso aqui é uma coisa que é bem importante. Aqui as duas áreas, né, uma área contínua, repara que isso aqui é uma floresta, né, uma área de mata, enfim, completa. E aqui os fragmentos, né, pra plantação aqui de soja. Qual que seria então o nosso objetivo aqui? Construir um corredor entre esses fragmentos, pra que haja a comunicação entre eles e as espécies possam, então, interagir, né, tanto desse fragmento quanto desse, tendo fluxo gênico, né, aumentando a variabilidade genética, formando aqui uma metapopulação. Quem acompanha aí a playlist de OBB aqui no canal, falamos esses dias de metapopulações, que é nada mais é do que isso, né, fragmentos conectados por algum corredor, que permite o trânsito de indivíduos de um fragmento pro outro. E ao final da atividade, depois de feitos todos os cálculos, os alunos deveriam concluir que, pra conservação dessa espécie, é extremamente importante a manutenção da conectividade entre os fragmentos, permitindo a dispersão entre eles. Questão 112 falou sobre Philcoxia minensis, uma plantinha que habita ali um ambiente quente, torre do e seco, na região ali de Minas Gerais. Ela recorre a algumas estratégias pra sobreviver a esse ambiente super, é... com condições super adversas. Ela enterra parcialmente as folhas dela, embaixo do chão, pra proteger da alta insolação. E também, ela é uma planta carnívora, então ela utiliza ali alguns truquezinhos pra atrair vermes, e aí ela, uma vez que esses vermes estão próximos dela, eles morrem, e ela utiliza os nutrientes que saem desses vermes, né, em decomposição ali, pra obter fonte ali de nutrientes. Rapidamente aqui só pra mostrar uma imagem, né, da plantinha. Tão inocente, né, parece uma plantinha tão inocente, mas é uma planta carnívora, voraz. E, sobretudo, capaz de sobreviver em ambientes onde poucas plantas conseguiriam. Então, qual tipo de substância liberada pelos vermes digeridos é absorvida por philcoxiaminenses? Elas são ali em solos que são pobres, né, enfim, diversos nutrientes, nitrogênio, fósforo, etc. Mas vamos lembrar aí o que a planta absorve pelas raízes. Água e sais minerais, que vão ser conduzidos pelo xilema, a seiva bruta, até a região das folhas e das partes que fazem fotossíntese. E na fotossíntese, ela própria vai produzir o açúcar, a glicose, os aminoácidos, os lipídios, as gorduras, né, ácidos nucleicos. Porque as plantas são autotróficas. Elas não são heterotróficas, elas não precisam obter, por exemplo, aminoácidos da dieta. Elas produzem os próprios alimentos, as substâncias que elas precisam, as moléculas complexas, a partir daquilo que ela obtém do solo, águas e sais minerais e da energia que vem da fotossíntese. Então, ela não quer aminoácidos do verme, ela quer o nitrato. É o nitrato que ela vai pegar o fósforo pra aí sim ela produzir seus próprios ácidos nucleicos e etc. 113. Uma notícia traz esperança a pessoas com certos tipos sanguíneos. Os pesquisadores europeus conseguiram injetar com sucesso glóbulos vermelhos e massas de eritrócitos, né, originados a partir de células-tronco em uma pessoa. Eu suponho que essas células-tronco sejam da própria pessoa, né, e a partir delas foram feitos em laboratório os glóbulos vermelhos que foram, então, injetados na própria pessoa que doou as células-tronco. Sendo assim, esse avanço na medicina foi importante porque permitirá a produção de glóbulos vermelhos in vitro do próprio indivíduo, evitando transfusões sanguíneas que podem ter ali uma série de complexidade, tem toda uma complexidade envolvida, né, tem aquela questão da necessidade de equivalência dos sistemas sanguíneos, especialmente o sistema ABO e o sistema RH. Então, se você pode doar células, enfim, de você mesmo, né, pra você próprio, isso reduziria, por exemplo, quadros, por exemplo, de rejeição, não sei, algum tipo de reação que poderia haver, de doação entre indivíduos. Se o seu tipo sanguíneo for um tipo raro, né, você pode criar ali um banco sanguíneo, um banco pra você. Dependendo do caso, né, tô falando aqui genericamente, não tô dizendo que isso é realista. Tô dizendo assim, são possibilidades que podem surgir a partir dessa tecnologia aqui. Questão 114 falou aqui sobre a agricultura orgânica. O café orgânico, por exemplo, tem sua competitividade diretamente ligada à minimização dos gastos com insumos por meio do aproveitamento de resíduos orgânicos. A cafeicultura orgânica apresenta alta eficiência no sistema de produção relacionada ao estado nutricional do produto e à fertilidade do solo das lavouras. Apesar do custo mais alto, uma das vantagens do café organicamente cultivado é a técnica de cultivo que favorece a conservação do solo. Repara que aqui no texto ele falava sobre fertilidade do solo. O texto que a questão citou esse aqui é a análise da competitividade dos custos do café orgânico, sombreado, enfim. Vou mostrar só uma coisinha aqui no texto. Que é essa tabela aqui onde eles comparam o sistema convencional e orgânico de produção de café. E aqui eles vão colocando as características do sistema convencional e do orgânico sempre, né, claro, puxando a sardinha pro lado deles. Aqui falando especificamente em relação ao solo. Maneira de encarar o solo na agricultura convencional. O solo é um mero substrato físico, um suporte pra planta. Ou seja, uma coisa bem pessoal, né, bem assim, é, o solo é só o solo. Enquanto que no sistema orgânico o solo é visto como um ser vivo, meio eminentemente biológico. Dando que a entender é que eles têm todo um tratamento, todo um cuidado com o solo. Adubação do solo no sistema convencional. Fertilizantes altamente solúveis. Adubação desequilibrante. Tudo isso aqui podendo provocar impactos ambientais, né. No sistema orgânico. Reciclagem. Rochas moídas. Matéria orgânica. Tudo tão natural, tudo tão harmônico. Enfim, tô só lendo aqui o que tá no artigo. 115. A caatinga está em risco. Estudo revela que 59% da vegetação natural do bioma já sofreu algum tipo de modificação por atividades humanas. Então aqui a gente já sabe qual que é o problema, né, desmatamento. Em seguida, um problema que esse bioma enfrenta é o fenômeno da desertificação. À medida que a agricultura avança, esse fenômeno ganha maiores proporções. Então, desmatamento, levando à desertificação e tudo isso, quem é que tá ali no meio? A agricultura. Portanto, são necessárias medidas urgentes pra preservação da caatinga, que hoje só tem 1% de sua área inclusa em unidades de conservação. Esses dados aqui de um texto de 2008. A caatinga pode ser considerada um ambiente frágil onde a desertificação pode ser evitada, a letra E, mantendo-se a vegetação nativa que impede esse fenômeno. E também, é claro, reflorestando as partes que já foram degradadas. O texto que a questão citou é esse aqui. Caatinga, muito prazer, do Ciência Hoje. Tem uma parte aqui dele que eu achei legal. Fala assim, a Amazônia tem que lidar com a pressão internacional. A Mata Atlântica e o Cerrado são defendidos por organizações não governamentais por serem centros de grande diversidade. Mas e a caatinga? Ela foi esquecida. E de fato, pra muitas pessoas a caatinga é um mero deserto. É um ambiente tido como deserto, com baixa diversidade biológica. Então, não é dado o devido valor pra ela. É bem verdade que o Enem tem sempre trazido questões sobre o Enem pra conscientizar sobre a importância do bioma. Certamente, hoje em dia, existe muito mais discussão sobre esse assunto do que em 2008, quando o texto foi escrito. Mas ainda é um bioma bem negligenciado em comparação com outros. Questão 116. A incapacidade de perceber certas cores é denominada daltonismo. Um tipo raro. É classificado de tretanomalia. E corresponde a um defeito nos cones sensíveis à cor azul. É uma doença que tem causa genética. O gene responsável pela herança está no cromossomo 7, portanto é autossômico. Homens e mulheres são igualmente afetados. Além disso, casais sem tretanomalia podem ter crianças com a herança. Ou seja, é uma doença também que tem um caráter genético recessivo. Pessoas normais podem ter filhos afetados. Portanto, o padrão da herança rara é autossômico recessivo. Vou colocar um link aí para esse textinho sobre daltonismo. Super legal. Aqui falando sobre a percepção de cores, cones e bastonetes. Aqui embaixo ele vai falar sobre três tipos de cone. São eles, cone S, que vão detectar ali short, né? Que detecta comprimentos de onda curtos. Por isso, short. M, de medium. Sensível à luz de comprimento de onda médio. E L, de long. Comprimentos de onda longos. Tipos de daltonismo. Vai ter aqui as monocromacia. Nesse caso aqui a pessoa enxerga tudo cinza. Ela não enxerga, não distingue nenhuma cor. Dicromacia, quando um tipo de cone não está presente na retina. E tem aqui a tricromacia anômala. Onde os três tipos de cones estão presentes na retina. Porém, um deles possui alguma alteração. Então vai ter aqui a protanomalia, que afeta cones do tipo L. E tem uma herança ligada ao cromossomo X. Tem a deuteranomalia, que afeta cones do tipo M. E que também é a herança ligada ao sexo. E a tritanomalia, que afeta cones do tipo S. Com herança relacionada ali ao cromossomo 7, portanto autossômica. E como a gente viu, recessiva. Ela também pode ser causada por envelhecimento. Ou se você levar um forte golpe na cabeça. Mas nesse caso ela pode ser reversível. 117, um homem submetido a vasectomia tem a conexão dos testículos com a uretra interrompida em função do corte dos canais diferentes. Esse método contraceptivo é eficiente porque impede a passagem de espermatozoides para o sêmen. Portanto, o homem fica estéreo. Biblioteca Virtual em Saúde, vasectomia, é um procedimento cirúrgico que impede o homem de ter filhos. A cirurgia interrompe a circulação de espermatozoides produzidos pelos testículos. E conduzidos para os canais que desembocam na uretra, impedindo a gravidez. Os espermatozoides continuam sendo produzidos ao longo de toda a vida do homem, mas eles não vão mais ter saída durante o ato sexual. A vasectomia torna o homem estéreo, mas não interfere na produção de hormônios masculinos e nem no desempenho sexual. Todo o resto continua normal, apenas o homem não consegue mais engravidar uma mulher. Através do ato sexual diretamente. O corte do canal impede apenas a chegada de espermatozoides até a uretra. O líquido produzido na próstata e na vesícula semenal continua sendo eliminado normalmente durante a ejaculação. Assim, não há interferência na função erétil ou na potência sexual. Questão 118. Trouxe aqui a análise da atividade de dois cultivos celulares mantidos com diferentes substratos. E aqui na tabela a gente tem cultivo celular A e B. Substrato do cultivo A, glicose mais oxigênio. Portanto, um meio aeróbico. Aeróbio, né? E cultivo B, o substrato apenas a glicose. Indicando aqui que é um meio anaeróbico, não tem oxigênio. No meio contendo o oxigênio, o rendimento energético desse cultivo celular é 219 kcal por mol, enquanto que no substrato anaeróbico você vai ter um rendimento energético de apenas 29 kcal por mol. Ou seja, no cultivo celular A essa glicose está sendo oxidada, ela vai passar por glicólise, vai passar por ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, todo o metabolismo aeróbico completo, enquanto que no substrato B, no cultivo B, apenas a glicólise vai estar acontecendo. Por isso que o rendimento energético é menor. O metabolismo anaeróbico da glicose, ele acontece no citoplasma e não depende de nenhuma organela específica pra acontecer. Já o metabolismo aeróbico, a oxidação completa da glicose, pra formar bastante ATP, requer mitocôndrias. Só que aí eles vão perguntar assim, qual organela celular não está ativa no cultivo B? E a resposta seria mitocôndrias e eu entendo por quê, né? Porque eles quiseram justamente trazer essa coisa do metabolismo aeróbico, da oxidação da glicose, ciclo de Krebs, enfim, a cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa, que dependem da presença de mitocôndrias pra fazer esse serviço. Só que eu não sei se dá pra dizer que a mitocôndria não está ativa. A respiração aeróbica não está ativa, mas a mitocôndria, ela continua lá, vivendo a vida dela. Ela tem outras funções, ela tem outras coisas que ela pode fazer na célula, que não diretamente aqui o metabolismo aeróbico. Então, eu não gostaria dessa coisa da mitocôndria não estar ativa. Como se ela estivesse congelada num canto inerte sem fazer nada. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez nem seja o melhor exemplo do mundo, mas serve pra ilustrar mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Eu tô aqui no Alberts, Biologia Molecular da Célula, capítulo 18, Morte Celular. A gente sabe que a apoptose celular pode acontecer por uma via extrínseca, por sinais que ela recebe de fora, e também por uma via intrínseca. A via intrínseca da apoptose depende da mitocôndria. Então aqui uma função da mitocôndria que não tem relação ali direta com o metabolismo aeróbico, né? Mas ela tá ali atuando diretamente nisso aqui. Então, assim, será que dá pra dizer que a mitocôndria está inativa apenas porque não tem oxigênio na célula? Eu deixo essa pergunta no ar. Questão 119. No ciclo de vida de um inseto endoparasitoide, as larvas se desenvolvem dentro de hospedeiro, por isso endo, né? Essa relação leva o hospedeiro à morte, por isso parasitoide. Portanto, considera-se o parasitoidismo um misto de parasitismo e predação. Eu vou mostrar daqui a pouco porque que não pode ser, pelo menos a princípio não é um tipo de predação. A larva desse inseto possui a vantagem adaptativa de ter alimento durante o seu desenvolvimento. Ela literalmente mora dentro do alimento dela. Então, assim, pra qualquer lugar que ela vir, ela tem comida à vontade pra ela. Ah, mas ela está dentro de outro animal. Será que ela não está livre do ataque de predadores? Vou mostrar rapidinho uma parte desse documento aqui. Insetos parasitoides. Esse tópico aqui, poli-embrionia. Na poli-embrionia, o número de parasitoides que se desenvolvem no interior de um hospedeiro é diretamente relacionado ao tamanho da larva. A ocorrência de larvas de parasitoides em número superior ao suprimento de alimento desencadeia entre elas o comportamento canibal, ou seja, elas próprias podem acabar se predando uma a outra, por canibalismo, caso a quantidade de alimento não seja suficiente pra todas elas. Interessante, né? Então elas não estão livres do ataque de predadores porque elas próprias podem se predar. B. Elas não vão se reproduzir dentro do hospedeiro porque elas ainda estão em fase larval e a fase larval ainda é pré-reprodutiva. Ela não tem ainda capacidade de se reproduzir. A Delta também acha interessante estar protegida contra o ataque de parasitas porque elas próprias são parasitoides, né? Mas os parasitas também podem ser atacados por parasitas. Um artigo da Wikipedia mesmo sobre parasitoides, riquíssimo, bastante informação, bem referenciado. Então aqui, características importantes de um parasitoide. No final do ciclo larval do parasitoide, o hospedeiro morre. Característica que diferencia parasitoides de outros tipos de parasita. Cada parasitoide utiliza apenas um hospedeiro durante seu ciclo de vida, o que diferencia um parasitismo de predação. É por isso que eu falei que não poderia ser um tipo de predação, porque ele utiliza apenas um hospedeiro, o que classifica como um parasitismo. Uma espécie de parasitismo. No caso aqui, parasitoidismo. Porque o hospedeiro necessariamente morre no final. E tem essas categorias também de parasitoidismo em relação à posição no corpo. Pode ser endoparasitoide, ectoparasitoide, mesoparasitoide. Eles podem ser solitários ou gregários, podem ser ovos, larvas, pulpas, ninfas, adultos. E essa parte aqui é interessante. Parasitoide primário, uma espécie que se desenvolve exclusivamente sobre hospedeiros, não parasitados. Parasitoide secundário. Um parasitoide que parasita outro parasitoide, existindo vários níveis de hiperparasitoidismo. Então assim, um pode ser parasitado por outro. Questão 120 com a questão da química, eu não vou nem perder muito tempo com ela não. Só queria realmente me mostrar, eu achei ela bem difícil, porque ela era muito específica. Falando aqui sobre detergentes sintéticos, tensoativos aniônicos. Especificamente doadesilbenzenosulfonato de sódio. Essa molécula é um tenso ativo em razão da presença das porções sulfonato-hidrofílica e doadesilbenzeno-lipofílica. Achei super específico isso aqui. A pessoa tinha que realmente conhecer a molécula e saber onde é que estava cada uma das propriedades. Eu consegui aqui um esqueminha com a síntese dela a partir do benzeno, que é uma cadeia aromática. Você vai adicionando ali, por exemplo, o ácido sulfúrico. Aí você tem doadesilbenzenosulfônico. Aí aqui você precisa agora colocar o sódio. E aí você vai ter doadesilbenzenosulfonato de sódio. Repare que o sulfonato de sódio está na região ali que tem carga, portanto interage com a água hidrofílica. E o doadesilbenzeno está na região hidrofóbica, região lipofílica, enfim, que não vai interagir com a água. Isso dá a ela esse caráter de ser um tenso ativo. Eu não sei se isso aqui é a mesma molécula do desil sulfato de sódio, mas enfim, aqui ele mostra a parte hidrofóbica, que é essa cadeia carbônica, e a parte hidrofílica, que é onde está o sulfato de sódio. 122 falando aqui sobre mineração, que é uma atividade super impactante no meio ambiente, destrói flora, fauna, impactos geológicos incalculáveis. E o texto traz aqui que para além das consequências ambientais, tem também o impacto social. A população, uma vez que o minério acabou, a população ali ficou sem emprego e sem alternativas, e com o meio ambiente impactado. A exemplo do caso descrito é possível citar como impactos socioambientais decorrentes da extração e do processamento de minério, então a extração e processamento, o fato de essa prática alterar a paisagem e impacto ambiental, né, e consumir grande quantidade de energia. E uma vez que o minério acaba, eles vão embora e deixam o pessoal ali na mão. Isso quando não acontecem acidentes desastrosos, como aqueles rompimentos de barragem que a gente viu aí nos últimos anos. Questão 123 é uma questão curiosa, eu vou tentar aqui explicar por quê. Fala sobre o processo de radiação de alimentos, né, submeter alimentos a uma pequena quantidade de radiação, visando eliminar, enfim, qualquer tipo de material ali que tenha, por exemplo, insetos, bactérias patogênicas, né, essa radiação vai matar esses seres vivos, fungos, né. E segundo o texto, esse processo aumenta o tempo de conservação dos alimentos. Aí o comando diz o seguinte, em relação ao processo de conservação de alimentos, descrito no texto, infere-se que gabarito letré, com a eliminação dos principais agentes patogênicos, a aplicação da radiação em alimentos contribui para a sua melhor conservação. E por que eu achei isso aqui interessante? Porque ele coloca no comando o seguinte, infere-se que, pra mim, inferir uma coisa é você deduzir algo indiretamente com base em elementos que foram dados pra você de forma indireta, né. Quando o texto coloca aqui que ela literalmente aumenta o tempo de conservação, eu acho que ela já tá te dando, assim, objetivamente, a resposta. Então eu não acho que dá pra inferir algo que está literalmente no texto. Poderiam ter mudado o termo de infere-se pra, sei lá, concluir-se que, observa-se que, enfim, mudar a palavra, mas eu acho que infere-se não cabia aqui. Questão 125, uma questão assustadora. Não importa o quanto você já estudou esse tema aqui, quando ele cai na prova, você respira fundo e torce. Resumidamente, você tem aqui a fase clara da fotossíntese, isso aqui tá acontecendo no cloroplasto. Você tem aqui os fotossistemas, a clorofila. A energia do Sol vai excitar a clorofila aqui no fotossistema 2. Ele vai perder um elétron que vai ser transferido pra um outro fotossistema através ali de proteínas, que vai formar uma espécie de cadeia transportadora de elétrons, assim como acontece lá na mitocôndria, na respiração aeróbica, na fosforilação oxidativa. Nesse processo forma-se aqui ATP no citocromo. Eventualmente, chegando ao fotossistema 1, vai acontecer ali também redução de NADP+, em NADPH. Uma coisa importante aqui, nesse fotossistema 2, ele perde um elétron quando ele é excitado pela energia do Sol e ele tem que pegar, ele vai se sentir, digamos, na necessidade de pegar um outro elétron porque ele ficou sem um. E de onde é que ele vai tirar esse elétron? Da água. Ele vai quebrar a molécula de água, fotólise da água, e vai tirar então esse elétron, vai formar ali oxigênio, por isso que a gente diz que a fotossíntese, ela produz oxigênio, de fato tá aqui, e também prótons, que vão ter uma outra função líquen, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Portanto, o agente redutor primário responsável pela reposição dos elétrons perdidos no fotossistema 2 é a própria molécula de água. Honestamente, dá aquele alívio quando você vê que a questão foi fácil, mas só de você ver essa imagem você já fica com o coração palpitando. Porque assim, eu sei que se eles quisessem eles poderiam ter feito uma questão muito complicada, muitas na verdade, né, questões complicadíssimas envolvendo isso aqui. Que bom que foi uma coisa simples, superficial. Esse esquema foi tirado do Vida, a Ciência, da Biologia, de Sadaf e companhia, vamos dar uma olhadinha lá. Eu tenho aqui a 12ª edição dele, só tenho ela em inglês, mas serve. Fotossíntese, energia da luz do Sol, vamos colocar assim, a partir da luz do Sol. E aquele esquema lá que tá assim, né, essa edição aqui já tá bem coloridinho, bem bonito. Repara que isso aqui é uma cadeia transportadora de elétrons com uma ATP sintase no final. Então assim, lembra muito a fosforilação oxidativa lá na mitocôndria. É importante ter a visão geral do que que tá acontecendo pra pessoa não se perder às vezes num detalhe, né, e ficar desesperado. Estamos aqui no tilacoide, ó, estamos aqui, né, aqui vai tá acontecendo tudo, ó, o fóton chega, excita ali aquele fotossistema, né, tudo mais, rola ali o transporte dos elétrons no tilacoide. Temos aqui o tilacoide e o estroma, né, repara que a água entrou, sai o oxigênio. Aqui no meio o que que tá acontecendo? Produção de ATP, né, redução do NADPH, e aqui do outro lado a fase escura da fotossíntese, o ciclo de Calvin, onde vai ser formado o açúcar a partir o quê? Da energia que se obtém aqui na fase clara, né, que é tudo isso que a gente tá discutindo agora. Então o ambiente aqui, a gente tem do lado de cima o estroma e aqui embaixo o lúmen do tilacoide, aqui o fotossistema 2, temos aqui o plastoquinona, temos aqui o citocromo, temos aqui o plastocianina, temos aqui o fotossistema 1, enfim, cada coisa aqui tem um nomezinho chatinho. E repara que o elétron vai passando por todas elas em sequência, certo? Até acontecer ali a redução do NADPH. É importante falar também que isso aqui é a forma acíclica desse transporte de elétrons, tem também a forma cíclica que envolve só o fotossistema 1, ele fica se retroalimentando, mas aí já é uma outra história. Estude isso, é importante. Mas o ponto aqui é perceber o fóton excitando o fotossistema 2, a água sendo quebrada formando oxigênio, esse elétron sendo transferido, né, sendo transportado de um compartimento pro outro, passando pro fotossistema 1, Então, redução do NADPH, eventualmente, aqui embaixo, o que que tá acontecendo? Tá se formando um gradiente de prótons. Repara que a quebra da água vai formando aqui, vai liberando prótons no meio, esses prótons também vão sendo colocados pra dentro aqui, justamente pela passagem desses elétrons, por essas proteínas. E pela formação desse gradiente de prótons, eventualmente eles voltam ali pro estroma, passando pela ATP sintase e, portanto, formam ali o ATP. Aqui nesse parágrafo, ele explica ali aquela relação da água, né, a clorofila excitada perde um elétron, e depois ela acaba tendo que pegar, ela fica instável, né, e tem que pegar um elétron de algum outro lugar, ela vai fazer o que? Vai quebrar, pela quebra da molécula de água, ela vai então conseguir esse elétron, quebrando ali as ligações entre oxigênios e nitrogênios, forma-se nessa reação gás-oxigênio, e liberam-se ali prótons também, que vão ter aquela função que a gente viu ali embaixo. Questão 126 é uma questão polêmica, o textinho dela fala sobre sacolas plásticas, ele fala sobre como a gente usa sacolas plásticas desnecessariamente às vezes, a cada mês mais de um bilhão de sacolas são consumidas no Brasil, e tudo isso vira lixo, né? Não é à toa, portanto, que o uso indiscriminado de sacolas plásticas virou um dos alvos preferidos dos ambientalistas. Os ambientalistas consideram o uso excessivo de sacolas plásticas um risco ambiental, pois as sacolas plásticas, né, se transformam em um lixo de difícil decomposição, o plástico demora muito tempo pra se decompor na natureza, e enfim. É bem verdade que nos últimos tempos os supermercados têm dado preferência pra sacolas biodegradáveis, parcialmente biodegradáveis, né, que já é melhor do que nada, mas enfim. Mas qual que é o problema com essa questão aqui que eu falei que ela é polêmica? Pausa o vídeo e lê essa questão, atenciosamente lê o texto, lê aqui a citação, lê o comando, lê as alternativas, e memoriza tudo isso. E agora eu vou precisar contar uma historinha, mas vai ser rápido. Em 2009, saiu essa notícia aqui na Veja, escândalo, Enem vaza e prova é cancelada por Ministério. Então no ano de 2009, eu não sabia disso, houve um vazamento na prova do Enem, então as provas que iam ser aplicadas não foram aplicadas, foram canceladas, e eles fizeram uma outra prova, que essa sim foi aplicada, que eu suspeito que é a prova que eu cobri aqui na minha playlist aqui no canal. O ano Enem 2009, eu tenho aqui uma prova, né, que eu tenho um vídeo dela, eu acho que é a prova que foi substitutiva dessa prova que foi vazada. E de fato, você vem aqui, por exemplo, no Infoescola, né, provas e gabaritos do Enem 2009, você vai ter aqui provas do gabarito do Enem 2009 que foram canceladas, portanto, né, a prova, e provas do Enem 2009 que foram as que efetivamente foram aplicadas. Essas provas do Enem 2009 que foram canceladas não estão disponíveis para download no site do Enem, pelo menos eu não encontrei. Então assim, isso aqui não está disponível lá para download no site oficial do Enem, né, para download de provas do Enem. Mas a coisa ainda fica pior. Existe disponível para download em alguns sites no Google aí, você acha? Por exemplo, isso aqui é a prova Questões. Uma prova PPL do Enem 2009. Para mim, eu achava que o Enem PPL tinha começado no ano de 2010, inclusive no site do Inep, o Enem PPL começa oficialmente no ano de 2010. Então tinha uma prova do Enem PPL disponível para download em diversos sites e saírem na internet com gabarito no ano de 2009. Eu desconheci isso aqui completamente. Mas o problema realmente vem agora. Essa aqui que eu estou mostrando agora, eu acho que é a prova cancelada do Enem 2009, eu vou fazer um vídeo sobre ela, talvez seja o próximo vídeo que eu vou gravar, e vou posicionar ela na playlist, na ordem, né, no ano de 2009. E essa aqui seria supostamente a prova PPL do ano de 2009. Estou falando supostamente porque nem eu entendi isso aqui direito ainda, ainda vou pegar cada uma dessas provas, examinar, ver direitinho. Mas a princípio isso aqui seria o Enem PPL de 2009. Também vou fazer um vídeo sobre ela em breve. E nessa prova do Enem PPL 2009, que não está disponível para download no site do Inep, mas está disponível para download em diversos sites na internet, olha quem está aqui, marquei aqui em azul para vocês lerem, exatamente a mesma questão que caiu agora no Enem PPL de 2023. Inclusive, o gabarito é o mesmo, as alternativas são as mesmas, tudo igual. Eu descobri isso meio que por acaso, pesquisando no Google o comando da questão. Então, fico imaginando se não existem outras questões também nessa prova que podem estar nessa mesma situação, mas não vou pesquisar, não vou procurar saber. Quem tiver curiosidade aí, pesquisa, eu não tenho paciência mais para isso. O meu comentário final é, essa questão 126 da prova amarela do Enem PPL 2023 deve ser anulada. Se ela não for anulada, isso vai abrir um precedente gravíssimo na história do Enem. Enfim, de questões repetidas, podemos ser utilizadas em provas. Acho que isso é um pouco arriscado. Agora, se essa é a posição do Inep, não tem muito o que fazer, né? Questão 127, para tirar o pessoal da zona de conforto, a figura apresenta o ciclo biogeoquímico do enxofre, que raramente cai, né? Geralmente a ênfase é maior no ciclo do nitrogênio e do carbono. Mas enfim, ciclo do enxofre, geralmente quando aparece o enxofre, ele vem associado com chuva ácida, e aqui não foi diferente. Qual o impacto ambiental geral da partir dessas emissões? Emissões antrópicas de enxofre, pouco proveniente ali, por exemplo, da queima de combustíveis fósseis, a carvão mineral, né? Chuva ácida. Não tem muito como correr disso aqui. O interessante dessa imagem é que a gente vê aqui claramente que o enxofre, o ciclo dele envolve emissões naturais, biogênicas, vulcões, por exemplo, né? O que preocupa são as emissões artificiais, aquela que o ser humano provoca, por exemplo, a queima de carvão mineral, combustíveis fósseis, e os impactos que isso traz para o meio ambiente, porque cai em excesso, né? A chuva acidifica muito, e acaba danificando ali o meio ambiente, e também as estruturas urbanas, né? Das cidades, como a gente vê nas estátuas de pedra, granito, enfim. E por fim, questão 128, ela está bem na interface biologia-química, então assim, é bem... Eu acho que ela serve também para a biologia, por isso que eu vou apresentar ela. Falar que sobre disponibilidade de nutrientes no solo está associada à capacidade de ceder nutrientes essenciais a plantas, a qual é dependente do pH do solo. Importante, o cultivo agrícola para grande parte das espécies vegetais desenvolve-se de forma adequada no pH próximo a 6, um pouco ácido, abaixo de 7, né? Então, os agricultores têm que fazer ali alguns procedimentos de manejo para equilibrar esse pH do solo na direção do pH a 6, para melhorar ali a disponibilidade de determinados nutrientes. Então, considere um solo alcalino, acima de 7, no qual se deseja fazer o manejo para ajustar esse pH em direção ao 6. Você tem que diminuir o pH, você tem que acidificar um pouco esse solo até chegar na faixa ali do 6. O composto que pode ser adicionado ao solo para atender a essa necessidade seria aqui o... Tomara que isso aqui seja sulfato de amônio, porque é isso aqui que eu vou falar, então, sulfato de amônio. Vamos ver se está certo mesmo. Ok, sulfato de amônio estava certo, um composto inorgânico utilizado como fertilizante. Olha que legal. O sulfato de amônio é um fertilizante típico à base de nitrogênio, solúvel em água e de ação rápida, amplamente utilizado como fertilizante artificial para solos alcalinos, então, aquilo que a gente viu lá na questão, né? No solo, o íon amônio é liberado em forma de uma pequena quantidade de ácido, diminuindo o equilíbrio do pH do solo, ao mesmo tempo que contribui com o nitrogênio essencial para o crescimento das plantas. Muito legal. Confesso que a minha lógica para resolver essa questão aqui, eu fiquei procurando aqui alguma molécula que tivesse hidrogênio, porque, para mim, né? Você acidificar um meio é você liberar hidrogênios nesse meio, então, como essa molécula aqui era a única que tinha hidrogênios, eu marquei ela e torci, e estava certo no final das contas, né? Mas eu não tinha noção daquele conceito todo lá de agricultura e fertilizante. E com isso ficamos por aqui. Para quem está acompanhando a playlist de Enem, fica, então, aí no aguardo que o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser aquela prova de 2009, que foi anulada, cancelada, né? E eu não sabia. Então, eu vou gravar esse vídeo para colocar na playlist. E também esse tal Enem PPL 2009. Eu vou pesquisar um pouco mais sobre o que aconteceu nesse ano. E vou também gravar um vídeo sobre aquela prova. Afinal de contas, a prova existe. O documento está aí na internet, né? Disponível. Acho interessante dar uma revisada naquela prova e trazer o conteúdo para o canal e colocar aqui na playlist. Então, esses serão os próximos vídeos aqui do canal, enquanto não sai a próxima edição do Enem. Até o próximo vídeo.